Não, não dá mais pra viver nessa indiferença Não, eu não suporto mais viver assim Seus negócios são mais importantes do que eu Há muito tempo eu ouvi você me chamar de meu amigo Que saudade, que saudade eu estou de você Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo Que é tempo de voltar, de se arrepender É hora de reatar nossa amizade É tempo de chorar e de se converter Ainda quero ser o seu amigo de verdade Tudo, tudo, tudo que eu queria Era ser falar contigo Mas até aqueles cinco minutinhos de oração que você tinha Hoje já não tem Tudo, tudo, tudo que eu queria Era ser o seu amigo Mas você arrumou tantas amizades Lembra quando a gente conversava de madrugada Lá no cantinho da cama você sempre me chamava Se meu amigo, que saudade, que saudade Que saudade eu estou de você Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo É tempo de voltar, de se arrepender É tempo de voltar, de se arrepender Se você quiser Se você quiser A gente vai sair de mãos dadas Por esta cidade Volta Ainda quero ser o seu amigo O seu amigo de verdade Deus, aleluia Deus, aleluia